Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 13 de agosto. Em 1940, nasce James Strokes, do The Bachelors. Em 1964, Mary Ann Faithful lança um compacto com a canção As Tears Go By. Também em 1964, The Kinks chega às paradas de sucesso com You Really Got Me. Em 1965, The Jefferson Airplane estreia ao vivo em São Francisco. Também em 1965, os Beatles lançam na Inglaterra um compacto com a canção Help. Em 1966, Padre de Ohio declara que irá excomungar quem ouvir canções dos Beatles. E em 1971, King Kurtz, do The Coasters, morre esfaqueado. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian